Café Mundo, tudo bem Neuzinha? Boa tarde. Boa tarde Solange, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Gente, como foi final de ano? Agora começou o ano novamente? Ah, foi bem. Final de ano é sempre correria, né? Ai, acaba um cansaço, sabe? Que dá vontade de não fazer nada, dá vontade de ir bom e spa no final do ano. E o movimento, aumenta o movimento? Todo mundo quer tomar cafezinho? Aumenta e a gente vê, né? A correria, o povo parece que tá tudo elétrico, né? E aí passa rápido, acabou. Tem que ver, não tem mais nada. Aí não tem mais nada, acabou. Aí já passa, já entra, já estou falando de carnaval. Falei, gente, descansa um pouco. Gente, carnaval tá aí já. Hoje a Neuzinha colocou algo aqui na mesa que eu tô de queixo caído. Boca aberta. É, eu tô vendo. De boca aberta. Tô vendo. Deve ser delicioso. Olha, pra quem gosta, é maravilhoso. E combina com cafezinho, né? Com certeza. O que que é isso, dona Neuz? É um pão de queijo em forma de baguete. Chama baguete recheada. Baguete recheada. Gente, eu vou me esbaldar nessa baguete. Eu vou poder pegar ela, segurar na mão do que ficar com... Pode, o gostoso é isso. É uma baguete de pão de queijo recheado. Pode experimentar? Eu acho que você deve. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Quero comer no almoço um bife bem grosso, puleta, batata e arroz. Eu quero carne. O Neuzinho é isso porque eu sou de dieta. É verdade. Por isso que eu coloquei. Ai, Nilson, que combinação. Boa. Perfeita. E bom. É que todo mundo fala. Olha. Dá um close aqui. Vou dar pra quem tá em casa. Você quer um pedacinho? Hum. Vocês não têm noção. E é Nutella mesmo, gente. Não é outra coisa, não. Neuza do céu. É, Nutella mesmo. E recheio também com requeijão. Mas a Nutella... É. Pra quem gosta de chocolate e doce, é bom, né? Olha, meninos, me desculpa. Não sei se vocês vão provar isso daqui, não, viu? Vou comer sozinha porque tá muito bom. Come, Solange, come. Come. Come, Solange. Come. Come. Depois, ó. Depois você vai dar cedinho. Malha, Solange. Malha. E olha que eu malho todo dia, hein? É verdade. Depois nós vamos pro spa também. É. Daqui a pouco nós vamos pro... Ai, Marielzinho, mas é uma delícia. É só chegar aqui e pedir uma baguete de pão de queijo recheada. E um cafezinho, gente, é tudo de bom. Tá bom? Vem aqui e pede que eu tenho certeza que você vai apaixonar. Neuzinha, quer mandar beijo? Beijo pra todo mundo, gente. Pro Seu Jarbas, pra Dona Débora, pra Raquel. Ai, pra todo mundo. Pra Rosângela, pra Regina Mesquina. Ai, pra todo mundo. Pra todo mundo que tá sempre ligatinho aqui na nossa TV local. Mas hoje nós não vamos ficar falando muito, não, porque o negócio aqui tá muito bom e nós vamos aproveitar. Isso aí. É só pedir, chegar aqui e pedir... Uma baguete de pão de queijo recheado. Baguete de pão de queijo recheado com requeijão ou Nutella. Com essa delícia de Nutella, gente. Vem pra cá, vem pro Jall Shopping no nosso querido Café Mundi.